Eu nunca roubei, nunca matei. Bebi mesmo, mas nunca tirei um fio de cabelo da mãe deles. Através da bebida que eu perdi a família. Mas eu nunca fui atrás para machucar ninguém e nem arrancou, já chorei demais. E até hoje eu choro. João já foi casado, tem três filhos, mas aos 34 anos vive nas ruas de Brasília, abandonado. Perdeu tudo por conta do vício e hoje gostaria de nunca ter começado nesta vida. Aprendi a fumar com 16 anos e a beber. De lá para cá, só destruição. Também nas ruas, Márcio carrega as mágoas de um passado triste, que inclui o suicídio do pai. Uma vida que resultou no vício, em drogas e álcool e na solidão. Maconha, cola, amela, amela, depois veio cocaína, rachixe, skunk, rupinol, isso e aquilo, cachaça, cigarro. Mas ele não entregou os pontos. Diz que quer ser respeitado e ainda tem esperança de se recuperar. E é para ajudar pessoas como João e Márcio, que cerca de duas mil comunidades terapêuticas em todo o país, oferecem tratamento gratuito. Espaços como a Organização Não Governamental Salve a Si, que fica na cidade ocidental, no entorno do Distrito Federal. Com quase dez anos de existência, a ONG já ajudou mais de quatro mil homens no combate à dependência de álcool e drogas. E tem capacidade para 120 pessoas. O indivíduo tem que querer buscar o tratamento. Então, assim, ele tem todo um cronograma diário aqui na ONG. Tem uma equipe multidisciplinar para ajudar ele, composta de terapeuta, de psicólogo. Tem acompanhamento psiquiátrico. Eles mesmos fazem a manutenção da fazenda, como limpeza de casa, campo. A comunidade acolhe e trata quem resolveu mudar de vida. Além do acompanhamento semanal terapêutico, os recuperados aprendem a trabalhar com agronomia e conceitos de produção de mudas, agrofloresta e horticultura. 412 entidades foram selecionadas pelo governo federal para receber recursos e ampliar o número de atendimentos. Serão mais de nove mil novas vagas para o acolhimento de dependentes químicos por comunidades terapêuticas. Está se promovendo a reinserção, a recuperação daqueles que se desviaram dos propósitos de uma sociedade mais tranquila, daqueles que, em razão da droga, acabam afetando as famílias e, portanto, afetando o conserto social, dando uma instabilidade social extraordinária. Para fazer a ampliação das vagas, serão investidos cerca de 90 milhões de reais. Destes, 40 milhões de reais são do Ministério da Justiça, outros 40 milhões são do Ministério da Saúde e 10 milhões de reais são do Ministério do Desenvolvimento Social. Houve economia de orçamento. A revisão dos gastos permitiu que aumentasse a verba para saíssemos de 6 mil vagas para 9 mil e 500. As entidades passaram por processos de habilitação e pré-qualificação. Cada comunidade terapêutica deve manter uma equipe multidisciplinar, com ao menos dois profissionais de diferentes graduações, com experiência profissional comprovada na área de dependência química. As comunidades terapêuticas são equipamentos de acolhimento transitório, residencial, multifacetada, onde as pessoas encontram habilidades sociais para desintoxicar, para fazer recuperação e para serem reinseridos na sociedade com uma vida nova. Sozinho não consegue, sozinho o doente não consegue.